Jô Yé, cheia logo daí! Droga! O que foi, Jonas? Não consigo dar o tiro, isso aperto demais o navio! Meu Deus! Jonas, tá atrás de você! Stop! Jonas, o que tá acontecendo aí? Tentando ficar longe da boca dele! Droga! Ups! Bem, está pronta? Estou chegando! Estou em posição! O tubarão está muito perto! Só preciso de espaço! Estou pronta para atirar! Entra lá, tire! Vamos, vamos! Alguém está vendo ele? Não dá pra ver, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Tá, chamei a atenção dele. Traga ele pra mim. Vamos lá. Mas se ele se mexer, Suyen? Chupa essa, seu safado. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai, vai! Cadê o DJ? Eu não sei. Cadê a Ben Yang? Eu não sei. Eu não tô vendo ela. Jonas, desculpa, eu. Vai, vai, e cuida da Ben Yang. Eu tô bem. Tô levando ele pra longe, Donatil. Eu tô bem. Tô levando ele pra longe, Donatil. Eu tô levando ele pra longe, Donatil. Eu tô levando ele pra longe. 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 Obrigado.